E lá vai mais um carrinho rapidinho saindo da caixinha do Mac É o Homem das Cavernas, Relâmpago McQueen Aconteceu com você? Ah, Matt, todo mundo sabe que tem uns 50 milhões de anos entre os dinocarros e os modelos mais avançados E daí? E daí que eu tô dizendo que nesse cenário isso é cientificamente impossível Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau